A Cortesia Concreto, fundada há 26 anos, é uma das líderes no mercado de concretos, tanto em volume, tecnologia e qualidade. Fornece vários tipos de concretos nas suas mais variadas formas. Concretos leves, concretos pesados, argamassa celular, concretos auto-adensáveis e muito mais. Detém 8 pontos de carga, agilizando o fornecimento com qualidade e pontualidade. Além disso, possui laboratório próprio de resultados e ensaios de matéria-prima, e executa controles segundo as normas NBRs, o que garante qualidade em todos os concretos fornecidos. A maior preocupação é fornecer concreto com qualidade, dentro de uma programação pré-estabelecida, sem interrupções ou atrasos. Compare e comprove. A Cortesia Concreto oferece melhor custo-benefício, cumprindo prazos e qualidade que sua obra merece.